Patrão Chicota, chicota Alô, William Bota assim, meu irmão, bota Júnior Mota gravando tudo O Wesley Teclas As teclas Puxa, menino O forró de 2050 vai ser mais ou menos assim, ó Na pegada de Guilherme Silva Puxa, menino E desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga, joga de ladinho Alô, minha banda de milhões, bota assim, ó É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Só nas puta, nas puta, nas putariazinhas Tchau, tchau.